Música Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, aí né? Sempre trazendo pra você aqueles temas bacaninhas que nos orientam, nos ajudam no nosso dia a dia ou trazem informações que são significativas e nos ajudam até onde buscar serviços e ajuda etc. Muito bom ter você aqui com a gente todos os dias, melhor ainda receber as suas mensagens com as suas opiniões sobre o Cabeça Pra Cima, sobre a programação da Boas Novas, né? Eu sempre falo sobre isso, mas é porque também me dá muita alegria poder dizer pra você que a gente fica feliz em poder abençoar a sua vida, em poder estar levando o amor de Jesus de diferentes formas até você onde você está, né? Isso faz toda a diferença, porque a nossa missão é abençoar você e saber que a gente está cumprindo é muito legal. Que Deus continue abençoando você, te trazendo graça, misericórdia todos os dias e que ele possa estar sim atendendo os desejos do teu coração. Não esquece, se ele não atender do jeito que você pediu, ele está sim fazendo da melhor forma, é só que você nem percebe, mas acredita que é a melhor, tá bom? Então, nosso agradecimento também nesse início de programa àqueles que nos ajudam a cumprir essa missão, aqueles que nos ajudam a levar o amor de Jesus até você, nosso querido semeador de Boas Novas, muitíssimo obrigada pela tua visão de semear no reino de Deus, pelo teu coração de poder contribuir para a divulgação do Evangelho. Que o Senhor continue te honrando, te abençoando, que ele continue com a boa mão sobre a tua vida e mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus. Nós somos muito gratos e também oramos por você, para que o Senhor te cubra todos os dias da tua vida. Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que é completamente atual, né? Porque hoje em dia, gente, o tempo todo e de uma forma muito frequente, ouve falar no coach, não é mesmo? Você já ouviu falar sobre isso? Algumas pessoas se dizem coach ou esses profissionais dizem fazer o coaching, mas afinal de contas, o que é isso? O que é o coach? Muitas pessoas podem ter a resposta, outras ainda se perguntam sobre isso. O que é o coach? Quando e como ele pode ser utilizado? Em que situações? Para que ele serve na realidade? E quem pode praticá-lo? Você vai saber todas essas questões acompanhando a gente no Cabeça pra Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo. Coaching é a profissão que vem da palavra coach, que em inglês significa treinador. O coach é o profissional que atua tanto no campo pessoal quanto no profissional, oferecendo aos clientes suporte e instrução para que se desenvolvam rapidamente e produzam resultados mais satisfatórios. Nos Estados Unidos, segundo o jornal Executive Channel, mais de 40% dos executivos já passaram pelo processo de coaching. O método é tão difundido que muitas empresas oferecem o serviço como um benefício do cargo. 93% das empresas globais com sede nos Estados Unidos utilizam o coaching. Somente no país norte-americano, a profissão movimenta 2,5 bilhões de dólares ao ano. E segundo pesquisas, este número só tende a aumentar. É isso aí. E porque só tende a aumentar que a gente quer conversar sobre ele, quer que você entenda o que é esse processo, até para que você possa recorrer a ele quando necessário. Vamos falar sobre coaching aqui no Cabeça pra Cima. E para tratar sobre esse tema e trazer todas as informações que a gente precisa, tenho o prazer de receber a Gabriela Clausen. Gabriela é coach de desenvolvimento de carreira, é também psicóloga e mestre em gestão. Olha só! Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. O prazer é todo meu. Isso aí. O negócio que está na crista da onda mesmo, né? Com certeza. Hoje a gente ouve falar bastante, né? Eu acho que até pelo cenário mesmo econômico, enfim, as mudanças que houveram, as pessoas estão acreditando muito numa promessa rápida de uma carreira no curto prazo. Eu acho que essa é uma grande questão aí da crista da onda, né? Isso aí, isso aí. Vamos já entender um pouco mais sobre isso também conosco, a Luciana Costa Barreto. Luciana é coach, também jornalista. Olha aí, também nessa área. Muitíssimo obrigada por ter aqui com a gente. Ah, eu que agradeço estar aqui com vocês, poder trazer um pouco, né? Eu acho que informar, esclarecer esse mistério que ronda aí. Eu trabalho na área de comunicação com mídia coach, com mídia coach in training, também treinando executivos, para falar em público, em entrevistas. Trabalho com a comunicação integrada dentro das empresas, porque normalmente a maioria dos problemas, elas estão totalmente ligadas ao ruído de comunicação e tem uma visão de um treinamento, até mesmo de uma conduta na melhor qualidade de atendimento, na melhor performance que você pode ter no seu dia a dia, faz toda a diferença dentro da área que você está atuando. Verdade. É meio por aí. E no life coach também, que é a transformação de cada um, né? Exatamente o que você falou sobre a mudança da economia, as pessoas ficaram desempregadas, às vezes tem que jogar um foco em cima daquilo que está acontecendo nesse novo momento, se reinventar e o coach também ajuda. Ajuda, né? Ajuda. Vamos já entender um pouquinho mais essa história e como que ele pode ajudar efetivamente, né? Nesse momento. Mas antes, quero apresentar para vocês também a Estela Fernandes, a Estela que é coach e é partner da Sociedade Brasileira de Coaching. Muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. É um prazer. Sociedade Brasileira de Coaching, quer dizer, já tem uma questão mais estruturada? O coaching é uma nova profissão no mercado? Também, também. Ainda que não tenha uma regulamentação, o que cria uma certa, vamos dizer, confusão, né? No mercado, nesse primeiro momento. Mas como a gente já passou pela consultoria também, onde em algum momento todo mundo se titulava consultor, mas já existe. A Sociedade Brasileira de Coaching, ela trouxe o coaching para o Brasil em 1999, ou seja, ela está desde 1999, com a missão de formar coaches no Brasil, de trazer essa metodologia, essa técnica para o Brasil, né? Com parcerias internacionais, como o do Brian Tracy, que é um, vamos dizer, um guru nos Estados Unidos, né? Com foco muito no coaching e no business, especificamente. Então, já existe algumas organizações, sim, atuando fortemente no mercado brasileiro. Bacana. Ali no informativo, né? A gente já viu que é a questão do coaching, coaching, treinamento, né? Um pouco aí essa capacitação de pessoas. O brasileiro gosta muito, né? De usar nomes americanos, nomes de inglês, né? Do inglês, etc. Para, às vezes, dar imponência a uma função. O coaching é um novo nome para o consultor, para o... Como é que é isso? Ele chega com uma personalidade própria, com características próprias, ou ele chega só renomeando algumas outras carreiras? É bem diferente. Eu digo que é bem diferente porque é consultoria, por exemplo. Eu trabalho com consultoria há 20 anos. Então, quando eles estavam trazendo, a sociedade estava trazendo o coach para o Brasil, eu estava trabalhando com consultoria. E, assim, é mais do que explicar o que é o coach, eu acho importante dizer o que não é coach. Então, assim, coach não é consultoria. Por quê? Porque o consultor, ele normalmente entra, faz um levantamento, ele desenha e te entrega um projeto e até implementa um projeto para você, seja na sua vida ou seja na empresa. Primeira premissa básica, o coach não te fala absolutamente do que você tem que fazer. Ele usa técnicas e ferramentas para que você próprio descubra o que você quer e como implementar. Dê a solução. Isso é uma diferença. Não é terapia, e aí eu acho que temos uma psicóloga aqui para falar mais claramente. E tem que se tomar, inclusive, um cuidado muito grande com relação ao life coach por conta disso, porque da mesma forma que o psicólogo tem que ter consciência de que em determinados casos tem que passar para o psiquiatra, o coach tem que ter plena consciência de determinados casos, os casos é de psicólogo e não de coaching. Então, não é terapia, não é aconselhamento, não é autoajuda, não é consultoria. Não é mento. Coaching não é mento. Não é mento. As pessoas, às vezes, têm uma expectativa que a gente traga alguma resposta para ele na conduta profissional ou na construção de algum objetivo. Desculpa. Enquanto, na verdade, o coaching é um facilitador que vai usar uma metodologia para ativar as potencialidades humanas daquela pessoa, né? Seja para um objetivo pessoal ou um objetivo profissional, o coaching é um facilitador que vai usar ferramentas, técnicas, teorias para ajudar essa pessoa, que no meu caso, profissional, porque o meu foco é carreira, né? Que pode ser empresa, né? Mas no meu caso, então, ajudar esses profissionais a acelerar o atingimento desses resultados. Mas a gente não dá a resposta, a gente dá o caminho, a gente mostra formas de se fazer para chegar lá e acelerar esse processo. No caso de carreira, eu costumo dizer assim, o ser humano, a gente departamentaliza ele depois de Sócrates, né? Antes, ele era visto, na época dos gregos, ele era visto como um ser humano integral. E nós voltamos a ter essa visão hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nesse momento, quando você tem essa visão, a gente hoje ainda departamentaliza a carreira, o profissional e o pessoal, a gente dá assim, vamos dividir para conquistar, né? Tem a roda da vida que tem as suas exceções e tal, mas na verdade, você vai tratar o ser humano integralmente. O Life Coach, você ajusta todas as... Auxilia no ajuste de todos esses departamentos da vida, esses setores, esses canais, essas redes, mas você quando percebe que você tem que calibrar um aqui, tudo aquilo se movimenta. Então, você calibra o lado social, o teu lado financeiro ou o teu lado emocional e aquilo vai dando, vai reverberando em todas as suas... Aquelas fatias da roda. Então, você vai ter, sim, bastante resultado na sua carreira e muitas vezes você vai calibrar o profissional, aquele executivo, como é o caso que elas trabalham muito, o executivo que não tem tempo para a família, e aí ele começa a dar revertério, a dar confusão na empresa, porque ele não está calibrado com o tempo de lazer dele, com o tempo de dedicação dele, com o estudo, com a ioga que ele tinha que fazer, com o respirar dele. Então, a pessoa que está trabalhando aquele executivo na empresa e detecta isso, ela também calibra. Então, eu costumo dizer que é um profissional completo, de life, de professional, entendeu? Quando é executivo, para atingir metas na empresa, é que é um pouco diferente. Mas também parte para essa questão do equilíbrio. A empresa também não é à toa que se chama de organização, é um organismo. Então, se estiver desequilibrado em um dos pilares, isso também não funciona. Por isso que o coach funciona. Acho que a gente está falando de life, mas acho que é importante até a gente colocar. O coach, na verdade, ele é um processo. E por ser um processo, ele utiliza ferramentas, técnicas, quem é da área de informática, já trabalhou com projeto, o que é processo? Você tem um input, as ferramentas rodam e tem uma saída, certo? Esse é o conceito de processo dentro de sistemas. E o coach é exatamente isso, ele é um processo, onde você tem o input, que é do próprio coach, que é o cliente, você tem o coaching, que é o processo, você tem o coach, que é a pessoa que está orientando, é o profissional que está orientando, e você tem o coach, com dois erros no final, que é o cliente. Então, por isso que a gente não é uma nova roupagem, realmente é diferente. E nesse processo, eu costumo dizer muito que é um ciclo virtuoso, onde você busca na pessoa o autoconhecimento, o foco na ação e no futuro, e entrar em ação. Então, é um ciclo virtuoso, que você trabalha sempre. E aí tem o life coach, que é trabalhar questões pessoais, tem o executive coach, o business coach, que é para o negócio, carreira, skill coach, enfim, aí tem uma infinidade de... Eu vou querer entrar já já com vocês aí, nessa questão dos tipos de coaching, etc, e a gente, né, as outras perguntas. Mas eu acho, assim, muito bacana, essa questão da gente poder pensar, né, e resgatar, reforçar, tudo que a gente puder dizer aí, de adjetivo nesse sentido, essa ideia do ser humano como ser integral. E, assim, que a gente possa ter o entendimento de que, muitas vezes, para a gente tratar um todo, é preciso dividir em partes. Não para que essas partes, elas atuem... Independente, mas a Bíblia nos ensina, e isso é precioso, porque a gente pode usar para qualquer coisa, isso não é coisa de religioso, que é preciso ser corpo. Com certeza. E quando a gente fala que é preciso ser corpo, é porque não tem como, né? Imagina se o coração disser, não, mas agora eu sou o coração, sou eu que bato, sou eu que dou vida, sou eu que não sei o quê. Legal, né? Aí o sistema circulatório vai dizer para ele, assim, então, tá, bate aí agora, eu vou parar aqui, né? A mente resolveu descansar. Né? A mente, exatamente. Já pensou? Aí o fígado diz, é, também, tá bom, vou parar aqui. Então, é isso, um pouco esse olhar, né? Que cada um faz a sua parte, isso aí colabora para o bem da pessoa como um todo, né? A ideia é... Então, essa questão, e é muito verdadeira, se você não está bem, está desequilibrado, profissionalmente, cara, você vai dar chute na canela, né? Você vai interferir a família, você não vai estar bacana, e tudo isso funciona assim. Complementando, é muito fácil você perceber, você começa muitas vezes um processo de coaching, a pessoa tem, de fato, um objetivo, que é a demanda, é o gatilho para iniciar um processo de coaching, é a pessoa ter um objetivo de mudança, né? Um objetivo a ser perseguido, mas ela começa naquilo ali, aí você, ela tem clareza do objetivo dela, mas ela nunca conseguiu atingir aquele objetivo sozinha. Aí você começa a investigar o passado. Não é terapia, mas estamos investigando o passado. E aí, justamente, que você começa a esbarrar em algumas questões. Por que que ela não atingiu, então? Quais são as crenças limitantes? Quais são as dificuldades que ela está conseguindo, encontrando? Aí que você se esbarra na grande questão de perceber que a demanda dele anterior talvez seja de uma terapia, como a Estela falou. Porque se a questão dele for tão forte ao ponto de não podemos tratar aqui essas crenças limitantes, ele precisa ser encaminhado para uma terapia. Ou não. São crenças que ele criou, mas que a gente pode sim trabalhar naquele contexto ali. Isso é importante, né? Quebrar padrões de comportamento. Para que aquela experiência já vivida, para que ele possa criar o seu reto de significado. É importante ter essa consciência de que, às vezes, o ferramental que você tem na mão não é suficiente para determinado caso. Então, sei lá, a pessoa pode aparecer, por exemplo, com uma situação, meu objetivo é eu tenho dificuldade de apresentação em público. Você tem um ferramental para trabalhar isso, comportamental, cria âncora, enfim, faz ensaio mental com a pessoa. Tem uma série de ferramentas que a gente tem uma formação de coaching bem feita, isso é outra coisa importante de se colocar. A gente tem condições de trabalhar. Mas se a pessoa já não tiver também essa bagagem para ter essa percepção de que, olha, eu bloqueio a crença que não é bem uma crença. É um bloqueio. Por isso que ela falou da questão do passado. O coach não trabalha com o passado. A gente até volta para falar assim, lições aprendidas, ok, você sabendo o que você sabe agora, o que você não faria. Vai para o futuro. Então, é sempre assim, você vai lá só para lições aprendidas e vai para o futuro. Foco no objetivo, isso não vai te ajudar a chegar no teu objetivo. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, se a pessoa não tiver essa bagagem, não adianta ela ter só uma formação também. muitas vezes. Eu já preciso ir para o intervalo? Claro. Então, eu vou dar uma paradinha agora e a gente volta, prometo voltar com você. Tá bem. Para complementar essa opinião e a gente começar a falar quais são esses tipos de coaching, né? Para que serve o coaching? Na verdade, a gente está falando aqui o que é, mas quais são as áreas em que a gente pode procurar um coaching? e como é que ele pode de fato ajudar essa pessoa, né? A se reposicionar naquele nível de dificuldade, né? E vamos falar dessa formação. Quem é que pode fazer coaching, afinal de contas, né? Porque a gente está vendo que tem uma linha. É científico, né? Não é um negócio assim que agora eu vou lá. É multidisciplinar. É científico, é científico. É isso aí. Mas deixa aí para o intervalo que o nosso tempo já acabou. Vamos lá. A gente volta já. Aí, hoje a gente aqui trazendo informações para você, né? A gente discutindo, entendendo melhor o que é o coaching. Um processo que está aí muito falado, sendo muito procurado e também com muita oferta de serviço, né? Toda hora a gente ouve falar em coach. Agora, vários profissionais têm agregado essa titulação do coach, a sua informação, os seus créditos profissionais. Mas é bom a gente entender direitinho, porque a gente sabe que em todas as profissões existem os bons e os maus profissionais, né? E a gente, às vezes, entra numa onda aí de alguém que pega carona na história, não tem uma formação bacana e aí não dá certo e vai e começa a dizer ah, isso é besteira, isso não funciona, a parada. E não é bem assim, né? Acho que essa é uma grande questão que é justamente a falta de regulamentação dessa profissão, né? Hoje a gente não tem. Então, qualquer curso que se diga uma formação em coaching é uma formação em coaching. Qualquer profissional que faça um curso de três horas ou de três meses é uma formação em coaching. Então, acho que essa é a grande dificuldade. Não existem pré-requisitos de acesso para você se tornar um coach, né? E isso cria uma certa banalização mesmo desse profissional. Porque como é que você se compara quando, de repente, uma pessoa que tem uma oratória ótima, mas na hora de sustentar ou marketing ótimo, mas na hora de sustentar aquele trabalho. Acaba danificando um pouco a imagem desse profissional quando, de repente, profissionais que agregam isso como você falou. Porque vou contar um pouquinho da minha história que eu acho que ajuda a ilustrar esse caso. Eu trabalhei há 16 anos no RH de grandes empresas como gestora de pessoas, como responsável pela área de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de carreira, sabe? Eu trabalhava com gestão de desempenho, eu trabalhava com ferramentas de acesso, mas de autoconhecimento para identificar gaps e potencialidades do profissional, fazer um plano de desenvolvimento para ele. Então, quando eu resolvi agregar o coaching à minha vida, foi um plus que aconteceu muito naturalmente. Eu não comecei a fazer nada de novo. Talvez eu tenha mudado o meu público, porque eu sempre fiz isso dentro de uma empresa e passei a fazer isso para os meus clientes diretamente. Tanto como o cliente, porque eu atendo pessoa física e pessoa jurídica. Então, eu atendo hoje tanto para os meus clientes como eu também atendo para o cliente empresarial, que é a empresa também que é o meu cliente. Então, isso mudou. É, são histórias... Não quase nada assim na minha atuação, né? São histórias diferentes. Ela sempre trabalhou com o RH. Muito interessante isso. Eu sempre trabalhei com comunicação, 18 anos trabalhando com todo tipo de jornal, revista, as maiores do país, o Globo, enfim, várias, e revistas e assessorias também de comunicação. Tive um momento da minha vida que teve uma transformação muito grande com a chegada da maternidade, que a gente muda a visão de tudo. Verdade, verdade. E aí tive uma grande... Ganhei muito peso, aí passei por uma bariátrica. Então, muita transformação e eu buscava. Eu preciso de alguma coisa que me dê um foco, que agregue na minha carreira, que faça eu olhar aquilo tudo que eu fiz de uma outra forma. Porque a sensação de zerado é horrível depois que você constrói alguma coisa e você acha que não construiu nada. E o coach veio, quando eu entrei, eu fui nessa busca e eu falei, nossa, realmente é revelador, é libertador. Você consegue uma conexão com a sua essência, você consegue alinhar a essência, a missão, o valor. Aí você consegue entender a parte divina de você. Aí é onde entra Deus, gente. Não tem como não falar, né? A fonte que tudo é, que tudo gera, que tudo traz para você. E aí você tem uma visão diferente. É um despertar, né? É legal porque você, quando integraliza o ser humano, você tem corpo, mente, espírito. Não adianta você separar, você tem que estar bacana naquilo, tendo, né? Cada um tem a sua forma de se religar. Essa questão do coach é uma questão que eu acho fundamental a gente realmente explorar um pouquinho aqui, até aproveitando o público, né? Não existe regulamentação, como ela falou. Então, não tem barreira de entrada. É um mercado que não tem barreira de entrada, então todo mundo pode se intitular coach, como eu falei, como há 20 anos atrás todo mundo se intitulava consultor. Eu acredito muito que, assim como aconteceu na consultoria, as grandes empresas, as empresas que realmente estão, tem isso como missão, se você for na missão da Sociedade Brasileira de Conte, ele tem lá como missão o desenvolvimento de coaches e trazer, enfim, de difundir e tudo mais, elas vão acabar regulamentando. Então, o próprio mercado vai regulamentar, tá? O que é importante é que até lá, né? Os cuidados que as pessoas precisam ter ao contratar um coach. Primeiro, verificar a formação, verificar a bagagem, como ela falou, ela tem mestrado, eu também tenho mestrado em gestão e negócio com foco em gestão de pessoas, então por isso eu consigo trabalhar o business e as pessoas. Especializações. Porque, assim, uma coisa é a formação de coaching, tá? É uma coisa você aprender as técnicas, as ferramentas para você aplicar. Perfeito. Outra coisa é a bagagem que você já tem. Então, não adianta, por exemplo, a pessoa não tem nenhuma vivência, não passou pelo, por exemplo, eu já empreendi também, já tive uma empresa, já passei pelas dores de ser empresária. E aí, hoje, quando eu sento na frente de um executivo ou de um dono de uma empresa, eu consigo fazer perguntas para ele, que a grande ferramenta do coaching, na verdade, são as perguntas, a gente fala que são as perguntas poderosas, eu consigo fazer as perguntas para ele sabendo o que eu quero tirar dele. Se eu não tivesse essa bagagem, seria muito complicado só com as ferramentas. Outra, às vezes a pessoa vem com uma demanda, com um objetivo, ah, o meu objetivo é emagrecer. E aí você desconfia e começa nas primeiras sessões, que são as sessões de clareza, que a gente diz, que é para trazer a pessoa para a essência dela, para o seu propósito, para descobrir esse valor, essas coisas todas, que ela não imagina que ela vai passar por isso ali, você descobre que no final o problema dela era outro, completamente diferente. Eu já atendi muita gente com esse objetivo. Se você não tiver esse traquejo, se você não tiver já essa bagagem, outra, você prepara uma sessão para você, você prepara, você como coach, você prepara antes de ir para uma sessão. Às vezes você prepara uma sessão e fala assim, ah, hoje eu vou trabalhar com essa pessoa, SWOT, vou ver fortalezas, fraquezas, ameaças e oportunidades. A pessoa chega acabada na sua frente. Aí você... Não tem como ativar. Tem que lançar a mão... Você vai trabalhar só a fraqueza. Não tem como ativar. Não tem como ativar. As fraquezas baixas já estão ativadas. Você tem que lançar a mão de uma ferramenta, por exemplo, um levanto astral, uma mini biografia. Você tem que levantar a mão de outras ferramentas para... Esquece aqui, você tem que recuperar a pessoa primeiro, entendeu? Estela, eu acho que vocês estão tocando assim numa coisa que é fundamental, né? E que quando a gente vai buscar ajuda profissional, seja qual for a área, precisa levar em conta que é a bagagem desse profissional. Com certeza. muitas vezes é isso, você consegue pegar, aprender, fazer um cursinho, vou chamar assim, né? Tá? De não sei quantas horas para entender técnicas, métodos e técnicas, mas não é o método e técnica que vai resolver, que vai fazer esse profissional. Se você não tiver uma bagagem por trás para poder aplicar essas ferramentas... Tem que dar suporte, né? Olha que alguém que não sabe usar um alicate ou uma tesoura adequadamente para a arma. É uma arma, né? Exato. Não se amada. E com outras, assim, é muito perigoso, eu estava conversando com elas antes, é perigoso uma pessoa se deparar com uma situação dessa e ela não ter estrutura nem preparo para sair disso. E aí? Exato. Pega uma pessoa fragilizada como exemplo que você deu aqui agora e aí chega lá e não sabe lidar com uma situação dessa, você enterra. É, você enterra. Pode entrar em depressão. Agora é muito importante você verificar. Ela pode querer um objetivo que de repente naquele momento, porque assim, não é alcançável com a forma que ela tem. Ela tem que realmente calibrar várias áreas para chegar ali. É isso aí. Então, assim, vai muito... E aí a pessoa se frustra porque, ah, era só fazer isso? Não. Eu só queria emagrecer. É, eu só queria emagrecer. Tem muito mais por trás disso. Gente, o que que é? Quais são as áreas, né? Tem vários tipos de coaching. Qual é, quais são as diferentes áreas em que pode acontecer o coaching? É uma imensidão. É, né? Nossa, muito, muito, muito. Quem pode, como recorrer a um coaching? Como é que funciona? Eu acho assim, em grandes blocos, aí também, de repente, até cada uma fala dentro do seu nicho específico, né? Em grandes blocos, você tem o life coaching, que é para tratar... O coaching, o objetivo do processo é sempre resultado. Certo. Então, isso que eu achei... Eu sou muito pragmática, então, quando eu fui olhar essa questão do coaching, eu já fui meio desconfiada. Mas eu vi que realmente funcionava, porque é uma coisa metodológica. Então, assim, tem o life coaching que trata questões pessoais. Emagrecer, enfim, uma apresentação, algum bloqueio específico, aí elas podem falar um pouco mais. É profissional também. Esse é o life coaching. Aí tem a parte de business coaching, que é tratar o business em si. Ou seja, você vai lá ver o negócio. O negócio não está bom, o empresário te contrata e você vai lá fazer... Mas usando as técnicas de coaching, diferente da consultoria, que o business se confunde mais com a consultoria. E aí você tem o executive coaching. O executive coaching é para trabalhar os executivos, os estressados, os alfas desesperados, que não sabem controlar os seus problemas de alfa, eu já fui uma alfa, eu posso falar de carteirinha. Porque o alfa tem essa coisa, ele é agressivo por natureza, ele tem senso de urgência, ele é impaciente por ter senso de... Então, você tem que equilibrar e tem como equilibrar eu sou uma prova viva disso. e também a questão de liderança, que é a minha paixão, vamos dizer assim. A liderança, você desenvolver também, porque hoje você, às vezes, entra para fazer um business coaching e você vê que o problema não é no business, é no líder, que está levando aquilo ali. Então, normalmente vai para o líder. Então, eu trabalho muito, eu gosto mais de trabalhar com treinamentos do que com os processos em si. Então, meus treinamentos, por exemplo, tem treinamentos de liderança, de você desenvolver comportamentos de líder coach, e você formar um líder coach, que é um dos que eu mais gosto. Ou competências de liderança das pessoas usando ferramentas de coach. Então, são treinamentos que dá. Então, tem esse executivo e coach. E tem o de carreira, que é o que ela utiliza, o skill coach, que é você desenvolver uma competência específica. As suas potencialidades. Quando eu falo de desenvolvimento de carreira, é até bom complementar, porque quando eu falo de desenvolvimento de carreira, também inclui o desenvolvimento da carreira da liderança, né? Porque a liderança é muito mais que um cargo, é uma competência, né? Verdade, verdade. Mas ela também agrega, a pessoa também precisa se preparar para essa posição de um gestor de pessoas. Então, eu acho que a gente traz aí no coaching algumas ferramentas que possibilitam a identificar qual o estilo de liderança daquele líder, como é que ele está atuando, tem a liderança situacional, que você pode tratar tanto num treinamento quanto num coach. Eu trabalho bastante com treinamento também, enfim, palestra. Isso é muito gostoso de se trabalhar, mas no coaching a gente vai trabalhar mais individualmente aquele líder, com os gaps dele, com as potencialidades dele para a gente poder explorar. Agora, existe também o coaching em grupo. Em grupo, né? É o coaching em grupo. Que a gente pode trabalhar também a equipe, que é uma das ferramentas dos processos que eu atuo também. Que eu trabalho bastante dentro de empresa, estruturando coaching em grupo. Para quê? Para uma equipe que está apresentando alguma questão, enfim, que tem o objetivo de potencializar os resultados daquela equipe para que ela possa se tornar uma equipe de alta performance. Obviamente que o líder também faz parte dessa equipe. Exatamente. Então, assim, a gente pode trabalhar o líder individualmente e a equipe em grupo, mas ele também participando como membro dessa equipe. E é uma ferramenta bem interessante que trabalhando dentro da empresa traz resultados fantásticos. Eu faço o trabalho voltado para o life coach e para coaching, comunicação dentro de pequenas e médias empresas. porque normalmente tem uma relação ali. Às vezes o empresário, o jovem empreendedor, ele está precisando até ter uma... esclarecer, clarear as ideias para saber para onde ele está indo. E o coach, ele tem esse... ele consegue te nortear. E o life coach, para mim, nada disso funciona sem life coach. Porque é a barra de tudo. Ele é o canal, porque na verdade eles caminham exatamente um dentro do outro, porque não tem como uma pessoa se desenvolver de qualquer outra forma se ela não tiver um acompanhamento pessoal, particular. A gente falou das diferenças da questão do coach versus a terapia, versus o atendimento psicológico, essa coisa toda. e com relação ao personal training, qual é a relação do coach com o personal? Eu diria que o coach... Tem os coach de emagrecimento, tem os coach que são mais fordados para life coach. Coach de emagrecimento, tem coach pós-cirurgias, que a pessoa precisa, inclusive, eu aplico alguns desses quando as pessoas fazem bariátrica, elas têm uma transformação de vida muito grande. Então, assim, é agora, terminou a cirurgia, você não vai comer um mês. Então, você desumaniza o ser humano porque é uma questão de saúde. Então, você, às vezes, precisa de um acompanhamento até para transformar, traçar novas metas, assim, na verdade, ver com seus objetivos o que você queria alcançar com aquilo. Aonde a gente pode potencializar isso? Isso é muito interessante. Generalizando, eu diria que a gente poderia até se for fazer um paralelo com o personal, eu diria que o coach é um personal de resultado. Isso aí. Isso seria, eu acho, a definição. Todos são resultados. Porque a gente está sempre com foco em resultado, em alta performance, assim, fazer a pessoa realmente elevar a performance ou da pessoa ou da empresa ou do grupo, enfim. É, desenvolvendo as habilidades, as competências dela, descobrindo aquilo que ela nem sabe que ela tem, que ela é muito boa naquilo e que ela esqueceu. É, às vezes, a gente tem dificuldade de se perceber, né? De encontrar forças e fraquezas, de perceber. É importante a gente não ficar se chicoteando pelas fraquezas que a gente tem, mas conseguir identificá-las para lidar com elas. Todo mundo tem, né? Ninguém só tem força. Todo mundo tem força e fraqueza. E o grande jogo da vida é exatamente a gente saber lidar com aquilo que a gente é bom e com aquilo que a gente não é bom. desculpa te interromper, mas não necessariamente buscando o seu melhor naquilo que você não é, que não é seu ponto forte. Exato, perfeito. A gente tem que trabalhar as nossas potencialidades, porque a gente vai conseguir ser o melhor naquilo que a gente já tem de positivo. Isso. Naquilo que a gente já tem. E os gaps, a gente trabalha para estabilizar o mínimo necessário, o mínimo satisfatório. É o mínimo satisfatório. É o mínimo satisfatório. Eu já preciso para o intervalo de novo, já esturei meu tempo. Vou para o intervalo e a gente volta, volta nesse contexto, né? Volta nesse contexto de a gente poder entender quando buscar o coaching, né? Quando buscar como utilizar bem esse profissional, como tirar o melhor proveito possível, né? Desse profissional e para que a gente possa ter uma vida melhor que o que vocês estão dizendo é o grande objetivo. Tá legal? Intervalo. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí, né, gente? A gente sempre vê que os temas, eles têm muito conteúdo, têm muita informação e a gente precisa falar, né? A gente já sabe, sempre no Cabeça pra cima, que a gente não vai esgotar tema nenhum. E nem a gente tem esse objetivo, porque a gente gosta muito de provocar o nosso telespectador, não é isso? Provocar para que depois ele saia, busque, procure mais informações, né? Se aprofunde nessas questões todas, por isso o que a gente quer dar pra ele é que é o rumo da prosa. Ah, fazer um pouco de coaching com o nosso telespectador, né? E ele tem que buscar buscar as informações e buscar os verdadeiros caminhos. É muito interessante, vocês já falaram isso, mas é muito interessante, como às vezes a gente tem dificuldade de trabalhar sozinho, né? De se enxergar, de perceber, como eu já falei, forças e fraquezas da gente. E às vezes, mesmo percebendo, como às vezes é difícil a gente sair do lugar. É aí, talvez, que entre o coach, né? Aquela pessoa que vem pra ajudar você a se perceber, a gerar os seus movimentos. Eu penso que muita gente deve falar sobre vocês a mesma coisa que falam, às vezes, do psicólogo, né? Pra dizer assim, vem cá, eu te paguei pra quê? Eu vim aqui pra você não me dar respostas pra ficar me fazendo perguntas? Não, eu quero respostas. A gente tem muita sociedade, né? A gente passa menos. A gente passa menos por isso, porque existe um processo chamado coach education, que é a primeira conversa que você tem com o seu cliente, que é explicar o que é coach, explicar como vai ser o processo, explicar a responsabilidade dele e a sua naquele processo. E aí, no coaching do queixo, você deixa claro que você não vai dar nenhuma resposta. Então, isso já minimiza esse tipo de situação. Só que você está em cima, né? Mas só complementando, isso aí, você, inclusive, pode, nesse momento, identificar tão bem que a demanda dele não é de coaching. É tão bem. Nessa hora que é. Porque é justamente onde se faz o ajuste ali e os compromissos, e se amarra um compromisso de ambas as partes com o papel que cabe a cada um naquele processo. Então, percebe que a gente tem, quem tem uma boa formação, tem um protocolo a seguir. Não só de iniciar, como de seguir o processo e finalizar o processo. Eu costumo dizer assim, o coach, eu achei bem interessante o método, porque, como eu falei, eu sou muito pragmática. E sempre trabalhei muito com gestão de pessoas, mas dentro de uma área de TI, que é muito objetivo. Então, você o tempo todo trabalhando com a objetividade e com a subjetividade das pessoas, o tempo inteiro. E eu ficava me questionando. Então, no meu mestrado, é que eu fiz a pesquisa e eu cheguei a essa conclusão. Falei, gente, como é que eu faço para colocar isso de uma forma metodológica? E onde eu fui buscar, já tinham inventado. Falei, graças a Deus, que agora é só a partir daí, né? Então, é isso, você sai do fofo. Do que eu digo, que você sai do fofo porque você tem uma metodologia. Então, como você fala, você vê as fraquezas, você tem uma ferramenta para a pessoa descobrir fraqueza, fortaleza, etc. Tem técnica. A pessoa está dentro de um impasse, você tem uma ferramenta de perdas e ganhos. Faz uma pergunta simples. O que é que eu ganho? O que é que eu perco com isso? O que é esse cenário 1? O que é que eu ganho? O que é que eu perco? Você coloca peso e... Ou seja, é quase que matemático o negócio. Isso aí, é verdade. Mas assim, é o ferramental. Deixa ela terminar depois. É o ferramental. É óbvio que tem toda a subjetividade da pessoa. Mas o ferramental, ele te dá uma base para você não viajar. A única questão que eu complementaria ali é que você tem um leque de ferramentas muito grande. E é estilo. Então, você tem que entender demais a necessidade do seu coach, do seu cliente, para você saber buscar a melhor ferramenta a ser utilizada com ele. Eu dei sempre de uma, né? Na minha opinião, é uma questão de estilo e de percepção de como você entende o outro. O meu lado é muito mais humanístico nessa parte. É o que a pessoa está demandando naquele momento do ponto de vista do coração dela mesmo. E vamos equalizar isso com tudo que ela tem na prática. O caminho... É aí que está. Cada um tem um estilo de fazer o coach, cada um sente de uma barra. Então, Paulo, é isso que eu estou colocando. Não, mas o que é bacana, me permitam, me permitam, porque, assim, é bacana estar conversando com vocês que são pessoas de áreas tão distintas, né? Quer dizer, você é uma pessoa que vem de uma área de TI, por exemplo, como você colocou, que é extremamente prática, né? que é lógica, né? Você que vem de uma área de RH, por exemplo, né? Que não tem essa lógica toda, mas tem uma lógica total, prática, metes essa coisa toda, você que vem de uma área... Que é mais intuição, é mais... Verdade, porque é... Mas que também é uma área de percepção, né? De percepção do outro, da realidade, do contexto, do jornalismo. Ele faz isso, né? Ele tem que saber... É investigativo nesse ponto. Exatamente. Mas que tudo isso vai ser usado em prol de uma pessoa ou de uma instituição. Às vezes, a gente reage à questão da lógica matemática, né? Como se o subjetivo é... Mas mesmo quando a gente já está tratando do subjetivo, ele pode ser direcionado de uma forma muito racional. É por aí que eu vou entender o matemático dela. A lógica matemática dela. Entenda assim que a gente, que é comunicadora e tudo. E vamos lá, né, gente? Muitos filósofos eram matemáticos. Nós todos grandes comunicadores. Fechei esse tempo, porque fechei isso aí. Gente, quanto tempo dura um coaching? Um processo, início, meio e fim. Desde que você abre o processo até fechar, quanto tempo dura? Também depende, assim. Existe mais ou menos que seja um padrão de 10 sessões, tá? Para live ou para, de repente, um de carreira, alguma coisa. No business, isso já varia. Isso já vai ser no mínimo, sei lá, de 12, 24, 70... Depende muito do objetivo do seu cliente. Seja ele business, seja ele executivo, seja ele live. Mas existe no mercado um padrão que seria de 10 sessões. E aí você fecha, a pessoa atinge o resultado. Mesmo que o objetivo da pessoa seja para daqui a 5 anos estar, você fecha nas 10, porque, assim, o objetivo não é criar uma dependência. Uma meta a conquistar naqueles 10 sessões. Mas é a pessoa trabalhar, entender o que de fato ela quer, entender o plano de ação, entrar em ação e seguir. Você dá a ferramental para ela seguir. Ela passa a poder seguir com a autonomia. É empoderando. Você dá poder. Eu vi um coach meu que ilustrou num depoimento que ele fez no final do processo, que eu achei bem bacana, está até disponível no meu site, que é o seguinte, ele fala, o coaching para mim foi como se fosse o meu pai ou alguém que me ensinou a andar de bicicleta. Aquela coisa, você ensina uma metodologia, você faz a pessoa ter autoconhecimento, aprende as técnicas de como andar de bicicleta. No início, você ainda vai cair, então ele está ali para te segurar até o momento que ele te solta e você segue sozinho. Porque, na verdade, você trabalha com uma visão sistêmica. Então, faz sentido. O aprendizado, você vai criando ciclos e vai repetindo padrões que dão certo. E evita os padrões que não deram. Você, quando pega esse pulo do gato, você consegue gerir a sua vida de maneira satisfatória e próspera. Bacana. É uma coisa de luz. Quando não cabe, desculpa, quando não cabe o objetivo da pessoa, não cabe dentro do tempo de um processo, você também, você vai traçar. Mas o que é satisfatório para você, o que tem que acontecer para você até o final do processo, para você entender que o processo foi um sucesso para você e que você já é capaz de caminhar sozinho. Mas aí você tem que buscar evidências concretas para fugir do subjetivo. O que a gente chama de ROE, que é o retorno de expectativa. Certo. Para também não ficar naquela questão de que você vai, vai, vai. Não fecha o resultado e o tempo ele vai embora. O que aconteceu de que não teve sucesso. Tem um termo que talvez também... Existem etapas. Até para amadurecer, para você amadurecer, para você conquistar aquele objetivo. Se eu vou daqui ao câmera, tem o fato de eu levantar, de eu dar meus primeiros passos, os segundos passos e assim vai até eu chegar ali. Assim qualquer meta. Então, às vezes, o processo termina, mas você está no caminhar daquilo, você está dentro daquilo que você traçou. O que não impede também de você voltar a consultar o seu coach, de você ter alguma sessão extra mais na frente no momento que você achar adequado. A pessoa já sabe andar, né? Já tem uma ideia, já sabe andar. E aí ela pode seguir. Tem muita questão do auto-coaching. Que a pessoa entendendo as ferramentas, ela pode, ela própria, fazer auto-coaching. Ou seja, ela própria aplicar algumas ferramentas, como essa, por exemplo, de tomada de decisão ou de dúvida de perdas e ganhos em determinada situação. Seja ela profissional ou não. Você balançar. Então, você faz um auto-coaching também. Quando buscar um coach? O que é que vocês recomendam? Quando alguém deve buscar um coach? Em tempo de crise. Quando você tinha necessidade da mudança. É, mas em tempo de crise que nós estamos em... Esse é o ponto. A pleno vapor de mudança no país, no mundo. E a gente aqui, né? Muito desemprego, as pessoas vivendo situações de limites. Isso é um momento interessante para a busca de ajuda nesse sentido. Eu concordo com o momento. Porque você está transformando de repente o que... Você tem um emprego, XYZ, que você fazia ABC. Mas você sabe fazer muito bem o DEF que você nunca fez porque não teve aquela oportunidade. Aqui é uma grande oportunidade. Você ressignificar isso. Você dá significado. Ou nem ressignificar. Você dá significado a uma coisa que você nunca pensou. Às vezes a pessoa tem uma habilidade, né? Que nunca pensou em usar aquilo para, por exemplo, sustentar. E vai ver que aquilo ali é a felicidade dela. Descobre coisas maravilhosas, né? Eu diria que... Eu acho que é isso. Eu acho que quando a pessoa sente a necessidade de mudança, seja para a vida dela, seja para a vida profissional, seja para a empresa dela. Seja para ter sustento. Se ela sentiu a necessidade de mudar ou para estabelecer uma meta para ela ou sentiu alguma necessidade de performar melhor, de obter algum resultado, ela sentiu a necessidade de mudança de alguma maneira. Essa é a hora de procurar um coach. Está incomodado, né? Está incomodado. Parece que a vida parou. Parece que você entrou num círculo vicioso. Exatamente. Esse é o processo de coaching. É a necessidade interna da pessoa. Mais fundo do que isso é o que a gente está passando. porque é muita gente desempregada tentando alguma coisa, às vezes com detalhe, às vezes com menos sessões você pode conversar para a pessoa até de repente descobrir o que ela realmente faz bem. Poxa, fazer... E já pensou em fazer assim, assim, assim? É, isso aí. Tem muita gente. Isso vai criando possibilidade de sustento, de sobrevivência. Independente da situação. E ela não perceber essa demanda... A necessidade faz você perceber quando não tem como pagar a conta, quando você não tem salário. Tem uma questão aí... De cima da demanda interna. Eu acho que a demanda tem que ser interna. Da mesma forma que para uma terapia, que para qualquer busca... Tem que ser interna, né? Mas isso é um gatilho para transformar internamente. E é por isso que é importante tomar cuidado na hora de buscar esse coach. Porque no momento como esse, como ela está colocando, que a gente está passando, é... Evidentemente, a gente trabalha muito também no coach com psicologia positiva. Sim. Então a gente sempre foca no positivo. Ah, fala de crise, vamos falar de oportunidades, etc. Evidentemente que tem todo um contexto e que a gente, por mais que a gente tenha, tem dia que a gente, coach, precisa aplicar outro coach para sair. Porque é tanta energia negativa, é tanta coisa vindo, é tanta negatividade, né? Vindo do contexto que a gente está vivendo, que a gente mesmo precisa criar nossos gatilhos, nossas âncoras para aguentar o trânsito do dia em dia. Aí a gente aproveita para relembrar, né? Essa questão de que crise e oportunidade andam sempre juntos. Andam muito juntos. Sempre, sempre, sempre. Toda crise é um momento de oportunidade. De oportunidade. Toda crise é um momento de oportunidade. ou ver isso de forma negativa ou de forma positiva. O seu tempo vai ser gasto da mesma forma. Você vai gastar da mesma forma para ver ou positivo ou negativamente. Você escolhe, né? Só que assim, negativamente já sabe qual é o resultado. Você não vai sair do lugar. Positivamente, você pode fazer você se mover. Então, essa também é outra... Sempre, eu acho que somando naquilo ali que a Estela falou, buscando sempre trazer ele para o momento presente. Porque assim, não adianta também a gente já estar num momento de crise, a gente sabe é uma realidade econômica do Brasil, mas eu não posso ficar sentado sofrendo com... Sofrendo, me vitimizando pelo que já aconteceu no meu passado, fui desligada, fui isso e aquilo. Ou vivendo a angústia de um futuro que eu não sei o que está por vir. Então, a gente traz muito coaching e tem muito isso, de trazer o coaching para o momento presente. Porque é no momento presente que ele pode agir para construir um futuro diferente se ele quiser. E isso é importante porque a gente tem muitas pessoas que estão aí em posições com empregos, com determinadas posições, ganhando um bom salário, não sei o que, mas de repente perde tudo isso, não se preparou para essa perda e aí faz o quê? Agora, só vou buscar no mercado posições que me dêem o mesmo patamar e isso aqui. E só a posição que não pensa fora da caixa, que existe o universo inteiro aí ao redor. Às vezes, até não olha as oportunidades que tem dentro de si que vai trazer. grande oportunidade de ser feliz, de ser feliz, de dar uma virada, uma guinada na vida e efetivamente ser feliz. É por isso que nesses momentos tem que tomar muito cuidado na hora de buscar o coaching, ver o histórico. Hoje em dia todo mundo tem o LinkedIn, tem lá o histórico, tem as pessoas que estão conectadas com elas, tem a formação, se a formação que ela fez também é credenciada internacionalmente, tem como validar tudo isso. É isso aí. Gente, eu já tenho aqui para o nosso último intervalo. Vou para o intervalo e volto, eu ainda quero saber, o telespectador está querendo, olhando a última linha, a empresa executiva ali, ele está olhando a última linha, quer saber quanto custa. Como é que é fazer um coaching, como é que é? Quanto custa esse negócio todo? Deve ser uma fortuna. Mas vamos para o intervalo, depois elas contam para a gente. Vamos lá. Isso aí, nesse tempo final aqui do nosso programa de hoje, duas coisas bacaninhas ainda para a gente falar. Tudo bem, vamos lá. Coaching online, quais são as observações que você quer colocar? Então, o coaching online hoje, a gente estava até conversando ali no cabarim, ele é uma possibilidade inegável. A gente sabe que o coaching presencial, ele tem uma riqueza de olhar, uma riqueza de uma energia que flui no presencial, do rapport, mas hoje existem técnicas para se levar isso para o coaching online também e que abrem outras possibilidades de você não ter que se deslocar para o atendimento, para você não precisar, se atende pessoas em qualquer região geográfica do país ou do mundo, então acho que é inegável como uma tendência de mercado. É uma realidade, né? Já é uma realidade. Já é uma realidade. É, não é uma tendência, é uma realidade. Tem seus prós e contras como tudo na vida, né? Exato. E o jogo, a gente já aprende, eu já aprendi a colocar na balança aí, ver, né? Até porque tem preços diferentes também. O meu preço online não é o mesmo preço do presencial. Exato. Até porque tem outros custos também envolvidos aí. Rapidinho aí, como é que é essa última linha? Quanto custa o... Tem vários preços. Isso depende muito. Isso é um processo, evidentemente, se você está falando de um processo de business coaching, se está falando do negócio, se está falando de lucratividade, aumento de receita, engajamento, enfim. O Gallup colocou, né? São 42 milhões de dólares por ano só no Brasil que se perde com a falta de engajamento das pessoas. Isso é o que as empresas perdem por ano. Então, isso tem um valor X. Depende também da formação, da experiência. Se você for fazer um processo de coaching com o dono da sociedade brasileira de coaching, um business coaching, evidentemente, vai ser um valor. Se for fazer comigo, é outro. Se for fazer com a pessoa que está começando agora, é outro. No life coaching, é a mesma coisa. Então, a única coisa que eu digo é desconfie dos preços muito baratos. É verdade, mas também é viável. A gente vê processos inteiros de 300 reais. Não é o que é isso. Não, não é. Isso não é a realidade. Mas existem coisas viáveis que, de repente, como ela falou, numa internet você consegue minimizar os custos da pessoa que está indo. É uma gasolina. É tudo isso, né? Ou seja, não tem uma resposta definitiva. Não tem um padrão. Porque depende. Depende da situação. Depende do direcionamento. Depende dos objetivos. É individual. Não tem jeito. Não é isso? Depende do objetivo. Depende do objetivo. Perfeito. Querida, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom conversar com vocês aqui. A gente que agradece. A gente que agradece. Adoramos. A gente que contribui. Bacana. E a gente espera levar um pouco desse conhecimento para o público. Porque, assim, eu percebo que a principal barreira que a gente ainda enfrenta, por mais que o coaching esteja tão na crista da onda, as pessoas não sabem o que é coaching. O que é o conhecimento. E a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com as pessoas e fazer com que elas entendam um pouquinho esse universo aí. Até para aquelas pessoas que querem entrar nesse segmento entender se é isso mesmo. É isso aí. A gente está falando para quem usa e para quem vai buscar uma formação. Muitíssimo obrigada. De verdade. Foi muito, muito bom conversar com vocês aqui. Gratíssimo. Obrigada a você também. Está aí, né? Está vendo? Cabeça para cima conversando sobre coaching porque a gente precisa falar e trazer entendimento sobre esse tema. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus abençoe vocês também que estão nos acompanhando nesse momento. Você já sabe, Cabeça para cima termina com boa música. E hoje eu deixo vocês agora com a Aline Menezes. Tchau. 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 O alvo eu vou, o meu prêmio vou conquistar eu vou O pardal encontrou a sua casa, a andorinha não para si Eu encontrei os seus altares, eu encontrei os seus lugares Mas vai um dia aqui, a porta da tua casa, do que mil em outro lúbio lá Então eu vou, para o alvo eu vou, o meu prêmio vou conquistar eu vou Para onde fugirei, tu estás comigo eu sei, minha alma sabe muito bem E se eu subir os altos céus...